Uma mulher na mira de um assassino. Os guardas estão mortos. Minha amiga está morta. O prédio está fechado, estamos presos. Lutando desesperadamente para salvar sua vida. Armadilha da Morte. Filme inédito. Supercine, neste sábado, depois de Você Decide. Oferecimento Golpe. O importado que tem o mais importante. A marca Volkswagen. Rexona Gradual. Torcendo com você pelo vôlei brasileiro. O Ministério da Saúde adverte. Fumar provoca. Você me abraça. E a tristeza vai embora. A próxima vítima. Em CD, NP e cassete. Som livre. Assine o jornal que você não lê. Assista a Multicanal. Uma TV a cabo com 3 canais só de notícias. Transmitindo a cada momento o que acontece no mundo. A Multicanal tem mais de 30 canais via cabo. Com o melhor de filmes, esportes, variedades e informação. 24 horas por dia. Sem necessidade de antena e com som e imagem perfeitos. Inclusive os canais que você já tem na sua TV. Assine a Multicanal. TV com liberdade de esforço.